E finalmente, o tão aguardado terceiro sinal. A todos os amantes de teatro, a companhia enviesada apresenta La Ronde, a Roda do Amor. Uma história em que o amor quase sempre prevalece. E para lhes contar esta instigante história, contaremos com o talento dos seguintes atores. Francine Flag é a prostituta. Rodrigo Pinho é um soldado. Roberta Bisson é empregada. Pedro Nunes, o rapaz. Sabrina Fasden é a mulher. Pedro Cavalcante é marido. Dentro de instantes, daremos início ao tão esperado espetáculo. La Ronde, a Roda do Amor. Muito bom, Méti. Cena 1. A prostituta e os soldados. Noite. Perto da ponte. O soldado vem assobiando na direção do quartel. Oi, Benzinho. Não quer vir comigo? O Benzinho sou eu. Claro, quem mais. Vem comigo, vem. Eu moro aqui perto. Não vai dar. Eu tenho que voltar para o quartel. Ah, e fazer o que no quartel? Comigo vai ser tão mais gostoso. É, talvez. Ah, não. Aqui não. Aqui pode chegar um guarda. Um guarda. Coitado. Quero ver ele se meter comigo aqui. Ah, vem comigo. Vem. Esquece. Eu estou sem grana. E daí? Eu não te pedi nada? Ah, não. A senhora, por acaso, é da Legião da Boa Vontade? Não, é que grana eu pego dos otários, dos paisanos. Para um garotão como você, eu faço de graça. Espera aí, espera aí, espera aí. Você deve ser aquela mulher que o Humberto me falou. Não sei de Humberto nenhum. Mas só pode ser. Atrás do quartel, no bar. Depois ele foi com você para o teu quarto, no hotel. Ih, já levei tanta gente daquele bar para o meu quarto. Ah, é? Então, vambora. Ah, agora você está com pressa, é? E vamos esperar o que? O toque de recolher às dez? Faz tempo que você está servindo? E sem essa, tá? Aonde que é esse hotel? Uns dez minutos a pé. É longe demais. Vem cá. Me dá um beijo. Ah, quando eu gosto é melhor coisa. Não para mim. Ah, chefe, olha, já é tarde, eu tenho que voltar para o quartel. Então, passa amanhã lá no hotel, de tardinha. Tá bom, me dá o endereço. Ih, já vi que não vai. Eu não disse que vou. Sei, se hoje já estou muito longe. Já que está em cima da hora, a gente podia ir lá. Quer? Lá? Lá o quê? Lá, ó. Embaixo da ponte, é tranquilo, não tem ninguém. No chão. Não é legal. Comigo é sempre legal. Vem, a vida é culpa. Então vamos, depressa. Desaparecem por trás da ponte. Ó, devagar, para se escorregar, a gente cai no rio. Pior do que isso daqui não vai ser, né? Ai, calma, ali, ó. Ali tem um banco. Você conhece o terreno, hein? Eu queria tanto namorada assim como você. Olha que eu sou ciumento. Porque você ia deixar de ser. Ah, é? Calma em café. Ai, peraí, ficou maluca, a gente cai no rio. Ai, agarrei, que força. Ai, estou agarrando. Estou agarrando. Blackout. Volta aí, Luiz. No banco era bem melhor. Tanto faz. Bom, tchau. Ei, para que a pressa? Eu tenho que voltar para o quartel, já é tarde. Tá, hein? Qual o seu nome? Interessa? O meu é Leocádia. Que nome? Eu nunca ouvi antes. Ei! O que é agora? É, dá um troco para o porteiro do hotel. Você está mexendo com cara de otário? Passe bem, dona Leocádia. Caloteiro! Vai, pão duro! Filho da puta! Pai, usa longa. Volta! Se era dois, o soldado e a empregada. Jardim, noite de domingo, uma alameda leva os recantos mais escuros do parque. Ouve-se ao longe forró tocado pela orquestra. E agora, gente, para que sair tudo cedo? Muito quente lá dentro. Estava tão bom. Eu adoro dançar. Mas agora a gente não está mais dançando. Não me aperta assim. Como é que é mesmo o seu nome? Rosa. Você vive com essa rosa na cabeça. Lembrei. Maria. É tão escuro aqui. Estou com medo. Medo de quê? Você está comigo. E para onde a gente está indo? Olha, não tem ninguém por aqui. Vamos voltar. Está um breu. Dá uma longa tragalha do charuto. Deixando a braça bem viva. Pronto. Já tem mais luz. Gatinha medrosa. O que você está fazendo? Olha aqui. Se eu soubesse. Ah, Maria. Você me enlouqueceu à primeira vista. Desde que cheguei te tirei para dançar. Não foi? Foi. Mas depois ficou com aquela loura da cara torta. É só uma velha amiga do sargento. Eu sei. Olha, Maria. Cuidado com o charuto. Desculpa, gatinha. Escuta, Maria. Vamos deixar de cerimônia? Vamos ficar mais à vontade? Mas a gente acabou de se conhecer. Ah, e daí? Tem gente que se odeia. Vive na maior intimidade. Até hoje. Outro dia. Só quando... Ai, não, Francisco! Lembrou meu nome. Lembrei. Não, Francisco. Espera. Me chama de Kiko. De Kiko. Se chega alguém. O que tem? Não se enxerga nada. Ai, para onde você está me levando? Olha. Lá fora. Tem mais dois como a gente. Onde? Não dá para ver? Lá fora. Na grama. Ah, por que como a gente? Bom, eles também estão numa boa. Vem cá. Ai, cuidado! Eu tropecei em uma coisa. É só a cerca do gramado. É uma burra assim que eu caio. Olha que eu grito. Me solta. Calma. Não tem ninguém perto. Então vamos voltar para onde tem gente. Para que mais gente, Maria? A dois é bem melhor. Ai, meu Deus, Francisco. Não, por favor. Ai, vem, Kiko. Ai, vem. Blackout. Ah, Maria. Você me deixa louco. Mais uma. Não dá nem para ver seu rosto. Para que rosto, Maria? Volta, Luiz. Levanta, Maria. Você vai ficar aí deitada na grama a noite inteira? Então me ajuda, Kiko. Por favor. Me dá uma mão. Ops! Ai, Kiko, puxa a vida. Puxa a vida. Puxa a vida o quê? Você é mau, Kiko. É, o Kiko é mau. É mau como um pica-pau. Espera, onde é que você vai? Eu me deixo aqui. Você se importa se eu acender um charuto? É que está tão escuro. Amanhã vai ficar tudo claro de novo. E para onde a gente vai agora? De volta para o salão. Já? Já. Muito escuro aqui fora. Kiko, você gosta mesmo de mim? Não deu para notar. Então me dá um beijo. Pronto. Já chega. Olha aí, voltou a música. Você ainda quer dançar? Claro. Por quê? Por nada, Kiko. Eu preciso voltar para casa, senão a patroa fica uma fera. Ela vive dizendo que moça direita não pode chegar tarde. Tá bom. Então vai. Mas eu achei que você ia me levar. Te levar em casa. Não seja mau, Kiko. É horrível voltar sozinha. E você mora onde? Perto do Rio. Para lá, uns seis quarteirões. Seis. Bom, pelo menos é o meu caminho. Mas ainda é cedo. E eu só tenho que estar no quartel à meia-noite. Eu quero dançar um pouco. Ah, sei. Já entendi. Chegou a vez da loura de cara torta. Ih, que mania. A cara dela nem é tão torta assim. É homem, é assim mesmo. Eu aposto que você faz isso com todas, não é? Bom, todas já é exagero, não é? Kiko, só hoje. Fica comigo, vai, por favor. Tá bom. Tá bom. Mas agora me diga uma coisa. Por que eu não posso dançar um pouco? Hoje eu não queria dançar com mais ninguém. Olha aí. Aquela música de novo. Eu vou dançar um pouco. Se você quiser me esperar, eu te leve em casa depois. Se não... Boa noite. Tá, tá. Eu espero. Sena 3. A empregada e o rapaz. Tarde quente de verão. Os pais do rapaz viajaram. Na cozinha, a empregada está escrevendo uma carta para o seu namorado. O rapaz está deitado no sofá com uma e lendo um romance francês. O rapaz está deitado no sofá com uma e lendo um romance francês. O senhor chamou? Ah, é verdade. Eu chamei sim, Maria. É... O que eu queria mesmo, hein? Ah, sim. Fecha um pouco a persiana. O sol está forte hoje, não? Não, não tanto, Maria. Assim não dá pra ler. O senhor não larga o livro, seu Alfredinho. Assim está ótimo. Obrigado, Maria. Senhor? Escute, Maria. Tem uísque em casa? Tem sim, seu Alfredinho. Mas está trancado. E onde está a chave? Seus pais deixaram com a cozinheira, seu Alfredinho. Então peça a ela. Ela está de folga. Hoje. Ah? O senhor quer que eu vá comprar? Não, não. Ah. Então me traga um copo d'água, Maria. E olha. Põe umas pedras de gelo no copo. A empregada pega a água e o gelo. Leva a água para o papai. Ele se erra um pouco. As mãos dele se tocam. Obrigada. Ei. Cuidado. Põe o copo na bandeja. Maria. O que é que eu queria te dizer mesmo? Que horas são? Cinco horas, seu Alfredinho. Cinco horas. E o doutor Schiller? Não me procurou hoje de manhã? Não, senhor. Hoje não veio ninguém. Estranho. Você conhece o doutor Schiller? Claro, é o careca com barba. Isso. Quer dizer que ele não veio mesmo? Não, senhor. Não veio ninguém. Nem telefonou? Não, senhor. Vem cá, Maria. Senhor? Chega mais perto assim. Eu estava reparando. Maria, que blusa é essa? O que é que tem a minha blusa? O senhor não gosta? Não, não. Só curiosidade. Ah. Chega mais pra cá. Eu não mordo, não. Gostei da blusa, Maria. A brisa blusa. Categórico. Ah. A sua pele também é macia. Ah, bondade sua. Mas se assim, eu disse que eu não te mordi, eu tô te mordinhada. Ah, não. Ai, seu ofredinho. Por que você suspira tanto, hein, Maria? Ah. Mas... Que sandália mais engraçadinha. É, seu ofredinho, e se chegar alguém? Quem vai chegar essa hora? É, mas tá tão claro. Maria, não precisa ter vergonha de mim. Você é tão bonita. Tão macia. O seu cabelo tem um cheiro tão gostoso. Ai, seu ofredinho. Não precisa ficar encabulada, Maria. Eu já te vi bem à vontade. Antes de ontem, eu cheguei de madrugada e fui até a cozinha beber um copo d'água. A porta do seu quarto estava aberta e eu vi. Ai, seu ofredinho, que vergonha. Eu não sabia que o senhor era assim. Eu vi tudinho, Maria. É? Isso aqui. Ai. Isso aqui. Ai. Isso aqui. Ai. Ai, seu ofredinho. Marina. Vem aqui, agora. Assim. E se bateria na porta. Que maneira. Se bateria na porta, a gente não atende. Pronto. Blegal. Droga. Esse imbecil vai arrebentar a porta. Não devem ter tocado, mas a gente nem ouviu, não é? Não. Eu gostei da atenção do teu filho. Vai ver quem é, Maria, Ana? Ai, seu ofredinho. Não sou vida. Como o senhor é mau. Vai ver quem é, por favor. Se tinha alguém, já foi embora. Se tinha alguém, já foi embora. Acho que era o doutor Schiller. Paciência. Obrigado. Olha, Maria, eu vou dar uma volta. Já? Tão cedo, seu ofredinho. Sim, eu vou até o bar. Se o doutor Schiller chegar... Hoje ele não vem mais. Se o doutor Schiller chegar, Diga a ele que eu estou no bar. A intrigada vai até a mesa. Pega o charuto. E sai. Cena 4 Rapaz e a mulher Noite Sala mobiliada com elegância cafona O rapaz examina o quarto Pega um vidro de perfume Com o borrifador de cima da cómoda E borrifa os travesseiros Com uma leve pintada De perfume de violeta Depois Percorre os dois contos Apertando constantemente A pera do borrifador E logo O perfume de violeta Invade todo o ambiente Vai até a porta de entrada Aculsam os ouvidos Silêncio A pessoa luta A campainha toda Ele se sobressalta Atira-se na poltrona E sobe quando quando a porta se abre E uma jovem mulher Entra A mulher Com o rosto encoberto Com um espesso véu Fecha a porta atrás de si E fica um centro de parada Com a mão esquerda sobre o coração Como se tivesse que dominar as combinações O rapaz vai entrela Toma sua mão esquerda E elegantemente beija a luva branca Debrumada de preto Muito obrigado Alfredo Alfredo Entra, Violeta Entra, minha senhora Deixe-me um instante Por favor, por favor, Alfredo Onde estou? Onde estou eu? Comigo Que prédio horrível, Alfredo Mas por que? Um edifício pacate, um familiar? Encontrei dois homens na escada Conhecidos? Não sei Não sei, talvez sejam Desculpe, mas a senhora deve conhecer os seus conhecidos Mas como? Eu não podia ver nada Mesmo se fossem seus melhores amigos Não poderiam reconhecê-la Eu mesmo, se não soubesse que a senhora Com esse véu São dois véus Tire ao menos o chapéu O que você está para a mão da Fredo? Eu te disse cinco minutos Nem um segundo a mais, eu juro Então só o véu São dois véus Certo Certo Os dois véus, então Para que eu possa contemplar o seu gosto Você me ama de verdade, Alfredo? Ó, Violeta, como ousa duvidar Está tão quente aqui É por causa do seu mantô Assim vai se resfriar lá fora Estou exausta Com licença Um E dois O rapaz De pé à sua frente Contempla Emperecido O que foi? Está Deslumbrante Essa mesmo? Finalmente a sós A sós com você E agora eu tenho que partir Já lhe concediu o que pedir Você prometeu que ia se comportar É verdade Ai, que sala abafada A senhora ainda está desmantou Põe eu junto do chapéu E agora adeus Violeta, Violeta Já se passaram cinco minutos Não, não, não faz nem um minuto Ai, Alfredo, diga-me exatamente Que horas são Seis horas, oito minutos e doze segundos Ai, eu já devia estar na casa da minha irmã Há horas O seu irmão pode vê-la quando quiser Ai, meu Deus, Alfredo Por que me fez cometer esta loucura? Por quê? Porque eu te adoro Há quantas você já disse a mesma coisa? Há nenhuma Desde que te vi Ai, meu Deus, começou a leviar Se alguém tivesse me dito Há uma semana atrás Ou mesmo ontem Mas foi hoje ontem que você me prometeu Por que você não parava de se sentir Ficou me torturando Mas eu não queria Deus é testemunha Que eu não queria Adeus, Alfredo É assim que você cumpre a sua palavra? Apenas um beijo Um só O último Ele a beija Ela retribui Suas bocas ficam coladas Por muito tempo Eu tenho que confessar, Violeta Só agora eu descobri o que é felicidade Ai, Alfredo Alfredo, assim você vai me enlouquecer Afinal Não é tão ruim aqui dentro, não acha? Mil vezes melhor que os nossos encontros na rua Nem me passa a lembrar Ah Foram momentos inesquecíveis Lembra do Reveillon? Claro Nasceu Eu sentei bem ao seu lado Juntinho Seu marido pediu champanhe Eu só livrei dele por causa do champanhe Por falar nisso, Violeta Que tal o conhaque? Aceito o medinho Alfredo, eu quero ir perguntar uma coisa Você jura dizer a verdade? Juro Aqui neste quarto já ouvi outra mulher? Violeta Esse prédio tem 50 anos Você sabe o que eu quero dizer É aqui Com você Comigo? Aqui? Ora, Violeta, que ideia Então você, como direi Não, melhor nem perguntar Melhor nem saber Ai, o enfeito A culpa é minha Deve ser castigo Castigo de quê? Não, não, não Não me faça pensar Senão Eu vou morrer de vergonha Violeta, para com isso Assim você estraçalha o meu coração Se tem vergonha de vir aqui Se eu não significo nada pra você Se duvida da minha paixão Então é melhor que se vá Saia É o que eu farei Mas fique sabendo Que eu não posso viver sem você Que a promessa de um beijo seu Vale mais que o amor de todas Vale mais que o amor de todas As mulheres Violeta, eu não sou como Violeta, eu não sou como os outros Que sabem como lidar com as mulheres Talvez seja engenho a idade minha, mas E se você for como os outros? Se eu fosse, você não estaria aqui Porque você não é como as outras Ah, eu não sou como é Como é que você sabe? Tenho pensado muito em você Sei que não é feliz Ela gosta do que eu A vida é tão vazia Tão fútil e tão curta Só há uma chance de felicidade Encontrar um grande amor Alfredo Você prometeu se comportar A vida é tão curta Mas isso não justifica Justifica sim Justifica sim Ai, você prometeu se comportar E aqui está tão claro Venha Venha, Violeta Venha, minha rainha O que você está fazendo? Lá dentro é mais confortável A média luz Não, não, não Prefiro ficar aqui Aqui é melhor Ai, meu Deus do céu Alfredo Meu Deus, você é tão Eu te adoro, Violeta Ai, calma, calma Assim não, devagar Espera lá fora Deixa Deixa, deixa eu te ajudar Deixa Ai, vai agarrar meu vestido Você não usa espartilho? Nunca usei Aliás, Sarah Bernard também não Você pode desamarrar os meus sapatos Ai, que frio Já vai esquentar Será que vai? Não devia ter dito isso agora Vem, vem Já estou indo E perfume de Violeta É você É o seu perfume Alfredo, Alfredo Violeta, Violeta Blackout Volta à luz Eu devo estar apaixonado demais Só pode ser Isso nunca me aconteceu Calma Durante vários dias eu quase enlouqueci Só fugi a dar nisso Mas não fique se torturando Claro que não Já foi provado cientificamente que o homem Ai, você está nervoso Você está nervoso? Relaxe Você já leu Stendhal? Stendhal? É A Psicologia do Amor Não Por quê? Nesse livro ele conta um fato muito instrutivo Ah, instrutivo, como? Bom, é uma reunião de oficiais cavalaria Ah, que interessante E eles conversam sobre suas aventuras amorosas E todos confessam que já com uma mulher que eles mais amavam Amavam apaixonadamente, entende? Que com ela eles não... Que com ela eles não... A coisa não... Enfim Aconteceu com todos o que aconteceu comigo agora Vejam só Papo muito instrutivo Ah, sem dúvida Mesmo assim a gente fica chateada com essa bobagem Mesmo sabendo que é tão comum, que não tem a menor importância Claro que não Aliás, você prometeu que ia se comportar Olha, sem deboche, por favor, isso não ajuda em nada Não, é sério Essa história do Stendhal é muito instrutiva mesmo Eu achava que isso só acontecia com velhos Ou com homens que cometeram muitos excessos De jeito nenhum Aliás, eu ia esquecendo a melhor parte da história O Stendhal conta que um tenente chegou a dizer Que passou três meses Ou foram seis Bom, agora eu não lembro Com uma moça que ele desejava há meses E que durante todas as noites eles não fizeram nada Ficaram só chorando de felicidade Os dois juntos Os dois, você acha estranho? Eu não, é muito normal quando existe paixão É, mas deve haver outros que não choram Claro, aquele era um caso à parte Ah, bom Pensei que todos os oficiais choravam nessas ocasiões Pronto Já está debochando de novo Que eu? Ora, não seja infantil, Alfredo Sim Só menos você me provasse o seu amor Mais do que eu já tentei Olha aí, viu? Debochando de novo Mas vem cá, vem cá Deita essa cabecinha aqui no meu colo Ah, é tão bom Você me ama? Muito Estou tão feliz Mas não vai começar a chorar, não é? Olha aí, de novo, eu não já te pedi? Eu só disse que não precisa chorar Disse ironizando Você está nervoso, meu bem É troco de quê? Eu sei É tão bom quando ficamos assim Apenas como bons amigos Pronto Debochando de novo Não Não lembra a primeira vez que conversamos? Oh, meu Deus Pedro, dia, hora, Alfredo Eu já devia estar na casa da minha irmã Há horas Violeta, Violeta Vai me deixar assim? Vou Assim mesmo Só mais cinco minutos Está bem, cinco minutos Vou dar só um beijinho de despedida Quietinho Só um beijinho de despedida Meu benzinho Meu amor Ai, Violeta Eu te adoro Violeta, eu te adoro Obrigada Volta a luz Eu estou no céu Pois então fique aí Agora eu tenho que ir Sua irmã Pode vê-la quando quiser Espera Eu vou pra casa Está muito tarde Pra desistar minha irmã O que é? São Oito horas Nossa, mãe Oito horas Ai, eu já devia estar em casa Há horas Quando eu vou te ver de novo? Nunca Mas Violeta É só amor por mim Por isso mesmo Cadê meus sapatos? Nunca Cadê os sapatos? Olha aqui Os seus sapatos Alfredo Esse encontro Pode ser nossa sentença de morte Por quê? Ah, se ele perguntar onde estive Na casa da sua irmã Eu não sei mentir Então aprenda Ai meu Deus, Alfredo Por você eu faço qualquer loucura Vem cá, só mais um beijo Pronto, agora meia de paz Não consigo me vestir com você aí Alfredo Foi melhor você ficar chorando Não foi? Da Natinha Então Depois de amanhã aqui Que absurdo, Alfredo Você estava pensando o quê? Te espero às seis Conversamos amanhã no bairro Depois de amanhã aqui Às seis horas Diz que sim, meu amor Adeus, Alfredo Até amanhã Se encontrar de novo alguém na escada Vou ter um colapso Finalmente Tenho um caso com uma mulher honesta Cena 5 A mulher e o marido Quarto confortável Dez e meia da noite A mulher está na cama E o marido E o marido Entra no quarto De roupão Já parou de trabalhar? Já Ah, estou muito cansado e também eu... Quê? De repente eu me senti muito só no escritório. Me deu vontade de ficar com você. Né mesmo? Chega de tanto ler? Vai estragar a vista. O que é que há com você? Nada, querida. Eu estou apaixonado por você. Mas isso você já sabe. É, às vezes você me faz esquecer. Às vezes a gente tem que esquecer. Por quê? Senão fica faltando alguma coisa no casamento. É, como, como é que eu posso te dizer? É, como se o casamento perdesse a magia. É? Com certeza. Nesses dez anos de casados, se não tivéssemos esquecido as vezes que estamos apaixonados, hoje não estaríamos mais. Sim. Por isso, de vez em quando, é melhor viver apenas como bons amigos? Sim, sim. Assim podemos ter sempre uma nova lua de mel. Porque eu nunca deixo as semanas de lua de mel se transformar em meses. Exatamente. Então parece que chegamos ao fim de mais um desses períodos amistosos. Que maravilha, não é? Mas suponho que pra mim fosse diferente. Não pode ser diferente. Você é a mais encantadora e fascinante das mulheres. Eu sou o mais feliz dos homens porque te encontrei. Ah, você sabe ser muito sedutor de vez em quando. Para nós, homens, o casamento é muito mais misterioso do que para vocês, moças de família. Nós ficamos inseguros, confusos, por conta de todas as aberturas, experiências prematrimoniais que tivemos. Aliás, inevitáveis. A própria ideia do amor acaba se tornando repugnante para nós. Porque, veja bem, quem são as pobres criaturas para quem temos que recorrer? É, quem são as pobres criaturas? Ah, minha filha, de graças a Deus por nunca ter visto uma dessas infelizes. Infelizes porque eu não entendo. Vocês, moças de família, sempre viveram tranquilas com seus pais, até que um marido viesse cuidar de vocês. Não conhecem a miséria que arrasta essas coitadas pro pecado. Coitadas, porque elas não se divertem a beça? Que ideia é essa, meu bem? O destino dessas criaturas é mergulhar cada vez mais fundo, mais fundo. É um mergulho fundo, sem fim. Violeta? Essa é a coisa que se diga? Falei por falar, Jorge, mas continue. Ai, é tão gostoso quando a gente conversa. Conte mais. É, sobre o quê? Sobre essas criaturas. Ora, que ideia! Desde que casamos, eu sempre te pedi pra me contar do seu passado, dos seus tempos de solteiro. Não foi? Para quê? Sou sua esposa. Acha justo que eu não saiba nada, nada, absolutamente nada do seu passado. Bom, você não tá querendo que eu conte das minhas? Não, Violeta. Seria de muito mau gosto. É uma profanação. No entanto, sei lá quantas estiveram nos seus braços, como eu, avó. Mas quantas o quê? Você sabe o que elas eram? É isso que você vai me contar, senão eu não tenho dor de mel. Que jeito de falar, querida. Lembre que você é mãe. Eu sou sua esposa, mas queria ser também sua amante. Queria? Mesmo? Primeiro responda. O quê? Bem, eu sei que existem mulheres assim, mas você já teve? O quê? Mamante casada. Você conhece alguma mulher assim? Sei lá. Alguma de suas amigas é assim? Não. Alguma delas já confessou que... Não, Jorge. Você suspeita que alguma delas... Ai, suspeitas, suspeitas. Então suspeita. Claro que não, Jorge. Eu tenho certeza que nenhuma delas é assim. Assim. Nenhuma? Eu saiba nenhuma. Violeta, você tem que me prometer uma coisa. Prometa que vai romper relações com qualquer amiga, se tiver a menor suspeita de que... De que ela não leva uma vida inadequada. É mesmo que eu prometa? Eu sei que você jamais se aproximaria desse tipo de mulher, não é? Mas às vezes, sem querer... E de uma coisa você pode estar certa, todas elas são muito infelizes. Por quê? Como por quê? Tente imaginar a vida que elas levam, os encontros furtivos, as traições, o perigo... É, nisso, nisso você tem razão. Lógico. E tudo isso por quê? Por umas migalhas de ilusão. Uns momentos de... Prazer. Prazer? Quem disse prazer? Ah, deve ser. Deve ser, Jorge. Senão por que elas fariam? É... Uma vertigem, um delírio. Um delírio. Um delírio. Não é um delírio. É... É uma intoxicação. Saiba que elas pagam um preço muito caro. Então você já teve. O quê? Vertigem? Não. Uma mãe de casada. Já. Foi um caso muito triste. Quem era? Me diz. Eu conheço? Não tem cabimento. Quando foi? Faz tempo. Antes do nosso casamento. Não me pergunte, por favor. Não me pergunte. Jorginho, conta. Ela morreu. Verdade? É meio ridículo, mas eu tenho a impressão que todas essas mulheres morrem jovens. Por quê? É... Um delírio. Não... Não se ama uma mulher assim. Por quê? Uma vertigem. É... Então é isso. Uma vertigem. Não vamos falar mais nisso. Sim? São coisas do passado e só existe amor com pureza e virtude. Eu sou nenhuma mulher de Deus. Você. Jorge. Você, encantadora. Fascinante. Play-out. Volta a luz. Ai... Sabe no que eu estou pensando? Em quem, meu anjo? Ai, Veneza. Nossa, primeira noite. É, foi assim. Assim como? Ai... Ai, se você sempre... O quê? Meu Jorge, querido. Você iria dizendo, seu sempre? É, sempre, sempre. O que aconteceria, seu sempre? Ai, eu saberia sempre que você me ama. Uma mulher tem que saber sempre quem é amada. O marido é que não pode amar o tempo todo. Tem que enfrentar a batalha da vida. Nunca se esqueça, meu anjo. No casamento, cada coisa tem seu tempo. Esse é o segredo. Afinal, depois de dez anos, são poucos os casais que ainda lembram de Veneza. É. Bom, já é tarde, querida. Boa noite. 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 um quartinho pobre, roupas de mulheres espalhadas pelo chão como se tivessem sido desvidas as peças. A prostituta dorme na cama com uma respiração tranquila. No sofá, o marido deitado completamente vestido. Como é que eu vim? É o quarto dela. Não consigo lembrar de nada. Será que me trouxeram pra cá? Não, é, foi ontem. Eu sabia que ia acontecer alguma coisa. Quando eu comecei a beber eu tinha um pressentimento. Mas o que aconteceu? Nada, é claro. Ou aconteceu. Bom, agora não importa. Tá na mesma, é melhor ir embora. Levanta-se. A lamparina oscila e olha para a mulher. Como ela dorme. Não consigo lembrar de nada. Por fim das dúvidas, vou deixar um dinheiro. E adeus. Se a gente não soubesse o que ela é, já vi muitas mulheres que nem dormindo pareciam tão puras. Mas é verdade, dormindo são todas iguais. Mas é verdade, dormindo são todas iguais. E não se parecem às vezes. Não se parecem às vezes. Não se parecem às vezes. Ah, sim. Ia esquecendo. Quem é tão cedo? Alô, Pubi. Bom dia. Dormiu bem? Vem cá. Dá um beijinho, tá? Eu já acabo de sair. Ah, já? Eu tenho que ir. Vai sair assim. É, que eu... Tá bom, então. Vê se volta outro dia. Numa reação mecânica, veja a mão que ela lhe estende. Como uma princesa. Ai, por que você tá me olhando assim? Toda mulher quando acorda parece inocente. Quantos anos você tem? Adivinha. 26. Eu, hein? 26? Mais velha? 20. 20. E há quanto tempo? O quê? Porque eu tô no patente? Uns dois anos. Começou cedo? É, mais cedo do que nunca. Você é feliz? Feliz? Feliz como? Bem, a sua vida, as suas coisas. É, tudo bem? É, tudo bem. Eu não tenho do que me queixar. Nunca pensou em fazer outra coisa. O quê, por exemplo? Uma mulher bonita como você, podia ter um amante. Hum, e você acha que eu não tenho? Sim, mas eu digo uma pessoa só, entende? Alguém que te sustente pra você não ter que ir com qualquer um. Mas eu não vou com qualquer um. Graças a Deus eu posso escolher. Mês que vem a gente vai mudar pra Copacabana. É, isso não é vida. Tô na batalha, ué. É, sim, claro. Adeus. Já vai? Tá bom, então. Vê se volta logo. É, me diga uma coisa. Oi? Pra você já não faz diferença, não é? O quê? Você já não sente nenhum prazer? Ai, que sono. Tanto faz se o homem é moço, velho. Ai, por que você quer saber? É, porque... Deus do céu. Agora eu sei com quem você se parece. É, é claro. Eu pareço com alguém? É incrível. É incrível. Por favor, não diga nada. Só por um minuto. É o mesmo rosto. Os olhos são parecinhos. De repente, beija nos olhos. Pena que você não é qualquer outra coisa. Eu vou beijar de novo os teus olhos. Deus te abençoe. Adeus. Tchau. Vai até a porta e volta-se. Escute, me diga uma coisa. Oi? Você não ficou surpresa? Com o quê? É, que eu saia assim, sem querer nada. Ih, tem muitos que não gostam de amanhecer. Ah, sim, claro. Bobagem a minha querer que ela estranhasse. No fundo, eu queria. Na soleira da porta. Bom, eu volto outro dia. Até logo. Tá bom, mande me chamar. Leocádia. Leocádia? Está bem? É fantástico. Eu passo a noite com essa mulher e tudo que eu faço é beijar os teus olhos. Porque ela me lembra alguém. Escute, Leocádia. Oi? Já te aconteceu antes? Alguém que foi embora sim? Assim como? Como eu? De manhã cedo? Não. Alguém que ficou com você e não quis nada? Não. Nunca aconteceu. Eu não quero que você pense que eu não gostei de você. Não. Eu sei que você gostou de mim. Desde ontem. É, e hoje também. É, mas não como ontem. Por que não? Você sabe, Bupi. Ontem, assim que entrei, não caí no sofá? Sim, comigo. Com você? É. Não lembra? E dormir? É, depois. Aí você, pá, apagou. Foi assim, então? Não sei. Foi, Bupi. Você não lembra porque estava de cara cheia. É. Mesmo assim, há uma leve semelhança. Adeus. Que pena. Gostaria de ter somente beijado os seus olhos. Jamais iria esquecer dessa aventura. Bom, não era pra ser. Boa noite. Bom dia. Ah, sim, claro. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Oi, Benzinho. Não quer vir comigo? O Benzinho sou eu. Aplausos Aplausos